E aí galerinha, tudo bom? Aqui é o Alex T3 novamente falando com vocês. E antes de mais nada eu queria informar que ontem a gente mostrou aquele loss, a gente gravou, inclusive postamos pra vocês o nosso loss. Só que sobrou 4 reais na nossa banca naquele dia, porque a gente coloca só os top loss do dia e a gente fez um soros, que a gente percebeu algumas oportunidades. Não tive como gravar porque já era tarde e eu tava um pouco com pressa, não pude gravar pra vocês. Mas a gente teve aí uma sequência de vitórias, tivemos algumas recuperações, né, depois que nós tínhamos perdido, né, aquelas três mãos. A gente teve aí uma recuperação, uma sequência boa de vitórias e recuperamos aí e ainda ficamos com 2% positivo, tá? Como a gente vai mostrar aqui, a gente ficou com 4,82 de lucro no dia de ontem, tá? Infelizmente eu não pude, não consegui gravar pra vocês, mas eu consegui aí fazer essa recuperação, expondo aí só mais 4 reais. Se eu perdesse os 4 reais, né, se eu perdesse os 4 reais, né, que estavam na minha banca, eu perderia um pouquinho mais do que o stop loss que eu tinha definido. Mas ainda assim, não prejudicaria tanto a mais de longo prazo pra mim, tá certo? Então, fica aí a informação pra vocês. É 3,80, eu vou colocar aqui já a primeira ordem. Provavelmente nós teremos aí uma primeira oportunidade aí se ele vir aqui pra cima, tá? Se ele der a esticada, a gente já pega pra próxima vela. Pegamos aí pra próxima vela. Vocês entenderam aí o porquê eu peguei pra próxima vela, pessoal? Aqui, ó. Estou com o M15, tá? Estou com o M15 aí com a confluência desse outro topo aqui atrás. A gente pegou aí pra próxima vela, acreditando nessa retração aí dessa vela de força. Que ele teve essa esticada muito rápido, vocês perceberam? E aí, é um padrão muito bom que no momento tem, está respeitando bastante. Então, a gente já deu uma olhada aqui nesse outro topo e vimos aí esse padrão acontecendo. E aí, aproveitamos pra pegar essa oportunidade, tá? E aí, vamos lá, 6 segundos. E a primeira ordem já nos deu lucro. Já foi, provou-se vitorioso, né? Vou marcá-la aqui pra vocês entenderem o porquê eu entrei, né? Aqui nesse topo, porque tinha confluência aqui com esse topo anterior. E olha como um respeitor bonito. O próximo alvo vai ser aqui embaixo, tá? Hoje eu vou respeitar mais meu operacional, vou operar só extremidades, aí de M15. Buscando aí ter um resultado mais assertivo. E operar menos, e obter aí resultados mais assertivos, tá? É isso que nós vamos fazer. O particularmente só pega um estupro aqui, se ele der uma descida mais ou menos até os... Metade aqui, e faltar pra cá, eu pego novamente. Caso contrário, caso eu não faça esse movimento aqui mais forte pra subir, eu não pego mais. Mais. 722, e a primeira mão de soros aí, com 722, vai ter acertado, são a benção. 822, e a gente já cai fora aí desse mercado. Pra poder aí, não se expor mais. Vou fazer essa confluência aqui desses toques. Vou fazer essa confluência aqui desses toques. Sabe, estou aqui recentemente, já fiz a minha consolidação, é possível que ele venha romper aqui, essa, eu vou aguardar, eu não vou entrar agora, sem que ele chegar aqui não, tá, ele rebateu logo aqui, eu não vou operar logo, rompeu aqui o padrão de baixo, quebrou o padrão de baixo, já está fazendo a minha consolidação, é possível que ele suba ou continue a estrutura de baixo, certo, é só para vocês que eu estou falando, aqui tem uma estrutura de baixo, foi marcado, quebrou essa estrutura de baixo, ele não respeitou aqui a LTB, quebrou a estrutura de baixo, fez uma consolidação aqui, respeitou aqui a consolidação, E vai, romper, está colado, não precisa, A consolidação aqui, para mim ela já está bastante saturada, Não acredito que dê, não vou operar aqui nessas estimidades não, tá, só para vocês entenderem aí, o canal de consolidação aqui, E vai, Provavelmente, só vou operar, sabe onde, galera, aqui ó, Nessas estimidades, Porque, hoje eu quero segurança, Hoje eu quero operar, Hoje eu quero operar, Sem perdi, Quero assertividade, ok, Vou aqui, Vou aqui, Vou aqui, Vou aqui, Pode demorar um pouco mais, o mercado pode não andar tanto, Mas, ainda assim, Eu quero uma tranquilidade a mais, Certo, Vou abrir mais duas pares e traçar, e, já já a gente volta, Olha, Olha, isso galera, Está sambando, Eu não entrei ainda, por causa do tempo, Mas, eu vou entrar aqui, Certo? Porque, Eu acredito muito, Que essa vela, vai retrair aí, Está tendo uma força aí, Mas, a próxima vela, É, O suspiro que a gente, Projeta né, Que a gente acredita, Uma vez, Que essa zona, É uma zona, Muito forte, De 2015, Não só de 2015, Mas também, Que eu acredito até que, H1, Olha só, Que zona, Olha só que área, Mas, a gente pode aguardar tudo no mercado, tá? A gente está dentro do nosso operacional, E, É uma zona, Muito forte, Tá certo? Então, O mercado aí, Ele nem, Parou, Ainda, Mas, A gente acredita aí, Que, É uma zona, Muito forte, Então, Vamos aguardar aí, Esses, 20 segundos aí, Terminarem, A gente vê, Se o mercado, Vai respeitar, É para respeitar né, Por ser uma zona, Muito forte, E, A gente espera aí, Que o mercado, Nos ajude, Nesse momento, Muito bem, Deu segundo, O segundo, É nossa, Galera, Batemos nossa meta aí, Em menos de, Vamos ver aí, Eu comecei, Nosso, Nossa primeira operação, V4, Dezesseis, Em menos de, Trinta minutos, Pessoal, Analisando, E, Batendo nossa meta, Dezesseis, Isso é maravilhoso, Isso é maravilhoso, Vamos ver aí, Nosso histórico, De trading, De hoje, Vocês veem, O quanto, A gente lucrou hoje, Fazendo duas operações, Apesar de, Agressivas, Conservadoras, Porque eu estava pegando, Só extremidades, Ou abençoado, Então, Como eu falei, Hoje, A gente operou, Basicamente, Extremidades, Pontos, Mais fortes, E o mercado, Hoje, Respeitou, Maravilhosamente, E hoje, Nós tivemos aí, Esse lucro, Não operei mais, Um outro par, Nenhuma outra modalidade, Tivemos aí, 100% de acerto, Hoje, E isso, Quando acontece, A gente, Vibra, né, Glória a Deus, Por isso, Porque, A gente vai poder descansar, Um pouquinho aí, Antes de ir para o trabalho, Mas, É isso galera, Dez e oitenta, Tentar, E são quantas horas, Do seu trabalho, Porque, Onde eu trabalho, Do seu trabalho, A gente for ver, Isso daí, Contrato disponível, 2 horas, De novo, Tramperado, E duas horas, De novo, Tramperado, Mas é isso, um dia do meu trabalho é cinquenta, cinquenta reais praticamente, então meu trabalho convencional né, mas aqui eu já tirei dez e oitenta, então meus amigos, aí a gente bateu 4,7 da nossa meta diária e foi show, como vocês viram, então é muito bom ter vocês aí com a gente, para mais um vídeo que vocês aprenderam muito, com certeza, duas operações, dois acertos e aqui a gente teria uma outra entrada, aqui ele fechou dentro da zona, eu pegaria aqui, mas esse daqui provavelmente está com o cara que vai romper, porque a vela já nasceu, ultrapassando aí a zona, que é uma zona aqui também boa né, mas não é uma extremidade, a extremidade aqui é essa daqui ó, essa daqui é que o mercado tem que bater e voltar, é uma extremidade que ela está um pouquinho isolada, não teve nenhum toque próximo, é uma extremidade que tem que respeitar, aí no caso aqui seria uma derrota né, mas é isso, não existe estratégia que é isso, tá bom galera, então eu quero agradecer a vocês e caso você ainda não se inscreveu, não perca tempo porque eu estou disponibilizando todos esses vídeos gratuitamente para vocês, é um vídeo que você aí vai ter muito, muito conteúdo bom né, eu operando price selection, operando suporte e resistência e você vai poder exaustivamente aprender, entender e pegar esse time né, pegar essas entradas e poder aplicar aí quando acontecer isso, quando você estiver operando, porque o meu intuito é isso é isso, é que você aprenda na prática, vendo eu operar e você posteriormente aplicar isso, replicar isso, esse operacional, esse gerenciamento, se você quiser claro, esse gerenciamento e esse mindset né, essa mentalidade, esse comportamento diante do mercado, é isso que um trader profissional ele faz, ele entende o mercado e respeita ele, mesmo que ele não respeite a nossa análise, a nossa operação, por quê? Porque quem mexe no mercado são os grandes players, então são eles que dominam o mercado, tá ok? Então, eu quero deixar esse vídeo aí para vocês, mais um conteúdo aí de excelente qualidade, para que vocês aí estejam usufruindo e aprendendo muito com ele, tá ok galera? Um forte abraço, fiquem com Deus e fui! E aí